Nesse encontro de hoje, a gente vai continuar explicando o porquê da necessidade de fazer uma revisão das concessões públicas do Estado. Ontem eu expliquei a respeito da Rota 116, Jabaculeia, Motreta, Maracutaia, feita ali, entre o governo do Estado e a concessionária que é a Delta. Hoje eu queria falar para vocês sobre outra situação terrível, a dos trens, da Supervia. Olha, vocês sabiam que a Supervia ganhou por esse péssimo serviço que presta mais 28 anos do contrato de concessão? Pois é, toda empresa quando trabalha mal, ela é punida. A Supervia, que bate nos usuários, que os trens dão defeito toda hora, que os trens estão sempre atrasados, ganhou mais 28 anos sem prestar nenhum serviço novo do governo do Estado. Você vai dizer, mas como é que pode? Pode. A advogada da Supervia é nada mais, nada menos, do que a senhora Adriana Anselmo, que vem a ser esposa do governador, agora ex-governador, Sérgio Cabral. É um absurdo. Essa empresa, a Supervia, não tem condição de ganhar nada. Pelo contrário, ela tem condição de perder a concessão, porque ela não está cumprindo aquilo que está escrito no contrato. Ela não é fiscalizada pela agência de transportes, agência reguladora, não é fiscalizada pela secretaria estadual de transportes, ou seja, é uma mamata. Escolheu como advogada, esposa do governador, se acha protegida e ainda ganha de presente mais 28 anos. É por isso que eu tenho afirmado que todas as concessões do Estado precisam ser revisadas. Ontem eu falei da Rota 116, hoje da Supervia. Amanhã eu vou contar para vocês a maracutaia do Maracanã.